We back boys! Nós temos uma peça live hoje em RU, porque, enfim, eu não tô com muita criatividade pra gravar vídeo hoje, e eu tava olhando aqui nas minhas equipes e eu vi essa equipe aqui, eu não lembro de ter usado ela, eu não lembro, é bem parecido com uma equipe que o Wayne usou, mas não acho que seja dele, eu só sei que, eu não sei, tipo, vocês sabem como que o YouTube é, né? O YouTube quer que você poste vídeo todos os dias, mas tem dia que você não tá com criatividade pra postar, e esse é um dos dias, né? Ah, em vez de pro dia de Natal, eu quero, eu quero não fazer nada, né? Tipo, eu falo que eu quero, enfim, eu vou parar de falar que isso que eu me comprometo mais ainda, né? Eu sei que eu não falei nada de comprometedor, mas eventualmente eu vou falar, e eu vou ser cancelado por isso. Eu vou começar com o Zek3, eu não sei, eu vou começar com o Torko, que ele claramente não é o Zoroark, e eu vou ter o Thunderbolt de turno 1, que você não vai trocar Hard pro Zygarde, e Zek3 é insano de forte, e ele é o lendário Sharesmash Torko, ih rapaz, que pena que, ooooh, o que? Ele é aquela estratégia de Sharesmash ou Copycatch? Você Copy, peraí, Zoroark é pra ele de Copycatch? DT, peraí, Learn, Zoroark, Copycatch. Ok, então isso aqui é um Zoroark, hein? Oh, meu amigo, beleza? Ontem eu tô... Ele fez errado a estratégia, entretanto, porque eu sou mais rápido que ele, e até agora ele não trocou pro Zygarde, sendo que ele sai com sua choice, e poderia ter salvado o Zoroark pra saque e não salvou. Mas, enfim, eu tô tão baixo nessa ladder mesmo, pra estar enfrentando um cara assim, eu acho que eu tô. Ah... Eu entro com o Zarude aqui, Zarude Sandstorm, Keko, acho que eu entro com o Zarude. Ele não vai bater Call Trade aqui, com o tempo todo de 15, não é? Exato. E Zarude é tão feio, cara, holy cow. Não, ele não é tão feio assim não, tipo, ele não é... Ele não é tipo, nossa, que belíssimo Pokémon, mas ele também não é feio não. Ah... Eu só vou bater com... Diagon Healing primeiro. Ele tô com o Torkoal. Eu meio que não quero nocautear esse Torkoal, porque se eu fizer isso, ele consegue uma free suit com o Cloyster. E eu acho que ele vai ser o Fox-7 Cloyster, por motivos óbvios. Então... Como que eu não perco a Cloyster? Eu meio que quero riscar o Steelers, colocar o Ox em campo, mas eu acho que isso é Batata Place. Eu acho que isso é PP. Pega. Será que é PP de fato? PP da Cry? Ah... Se eu tivesse Underbolt na Starm, eu poderia entrar com a Starm da Red Spin, então... Como que eu evito de não perder o Steelers Smash? Eu quero Rox em campo, mas... Pfff... Vamos, 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 vamos ver o seguinte. Eu vou entrar com a Starm. E da Rox. Pfff... Mesmo sabendo que ele tem o Mimikill atentado da Red Spin, porque ele fez o play de entrar com o Cloyster no... I don't know. Dude... Ele não vai escatar o Thunderbolt, mas... Enfim, eu vou perder por causa disso. O G-Tide Shock não vai causar o suficiente. É sério, esse play foi tão ruim. Eu tenho que ir batendo aí. Eu não entendi esse play. Eu realmente não entendi esse play. Se eu tiver Thunderbolt, você faz o que aqui, filho? Você me dá de graça o Cloyster e perde o jogo? Olha, tem mesmo Psychic? Infelizmente, eu tenho Side Shock. É... Uau! É inacreditável isso. Ok, ele aí é 6 estratégias também. Mimikill também é aprendiz. Ah... Qual que é o nome de Mimikill mesmo? Learn... Mimikill... Copycatch. É, ele é aprendiz também. Ah, infelizmente, se eu bater com a Hydro Pump, você não vai conseguir fazer essa estratégia. Você não vai fazer o mesmo play de novo, né, filho? Você sabe como funciona o Copycatch, né? E... Putz! Mano! Eu fico tão tiltado quando eu enfrento um player desse, cara. Um player desse, porque... Se esse cara tá alto na ladder... Alto não, mas se ele tem 1357 pontos... Ele venceu um monte de gente que ele não deveria ter vencido. Enfim, só bater com o Rocks aqui. Aliás, não tem como tocar isso. Ah, tem o Head Smash. Espera aí. Turco entrou. Ah... Ele deve ser mais rápido que eu, que vai ser Fuse Badman. Mas eu vou entrar com a Storm no A. Você dá Red Spin. Ah, paciência. Só bater com o Lava Plum. E... Eu não li que você entrar com o Mimikill. Porque se entrar com o Mimikill, Turco cai pra Rocks. Então você vai bater com o Red Spin. O cara tá clicando o botão, basicamente. Já dá pra perceber. Tipo, no turno, já dá pra perceber isso. Eu diria que o Storm é completamente useless. E eu não quero aquele setup de graça na minha cara. Então eu vou bater com o Side Shock. Eu imaginei que ele fosse bater com o Storm Speed. Mas eu quis jogar seguro. E aqui eu posso entrar com o Zarude e Sandstorm. E bater com o Throat Shop, I guess. Eu diria que entrar com o Zarude não foi um bom player na minha parte. Porque ele pode a qualquer momento entrar com o Cloyster. E... Como... E uma coisa que eu sei em relação ao Pokémon competitivo. Se o seu oponente joga mal. Significa que a sorte vai ajudar ele. E todo momento que ele entrar com o Cloyster vai errar o Power Reaping. Que essa é a regra número 1 do Pokémon. Pokémon é um jogo que... Que beneficia gente que não sabe o que tá fazendo. E se eu errar aqui vai comprovar a minha teoria. Porque ele não sabe o que tá fazendo. Eu troco um encicote, entretanto. Hum... Eu odeio esse set de Steelix. Mas eu acho que em build 2 essa equipe tem algum motivo pra usar sim. Eu só não sei qual que é. Mas eu vou entrar com o Steelix. Porque eu preciso do Zarude pra mim aqui ainda. E eu vou proceder aqui com... Chic Barbie e o encicote. Ok, ele é trick o encicote. Ah... Vou dar um Deaths aqui. Pode pegar, vai. Pode pegar. Sweet Chiron no caso. Eu dei Iron Defense pra que... Contra o Cloyster eu não preciso acertar Body Press. Eu não precisei errar... Usar... Ah... Como se chama? Holy cow, man! Acerta os golpes de Steelix. Eu fiz isso por causa disso. Porque agora você troca o Cloyster eu mato ele com Body Press. E ele não vai saber disso. Ele vai achar que... Oh, eu dei Memento. Eu vou dar Shell Smash. Eu vencer o jogo. Eu vou falar pra ele. Não, filho. É. Eu falei. Não, filho. Tem gente que me acha rude por narrar desse jeito e tal. Mas tipo... Eu... 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 Eu não posso passar a mão na cabeça de alguém que não tá sabendo jogar, né, filho? Esse cara claramente viu alguém fazendo essa estratégia. E bastante copiou e não sabe o básico. E o pior ainda é que no turno 1, ele viu que o Copcat copiou o meu Thunderbolt. Então... Eu imaginei que ele iria aprender que o Copcat copiou o último golpe usado. E que ele iria usar Hydro Pump contra a Miss Army. Mas eu fui lá e clicou o Copcat de novo. Ou ele praticou uma troca minha, achando que eu por algum motivo não sei o que o Copcat faz. E iria trocar pra ele se atupar de graça. Porque tipo, mesmo que ele ficasse e nocauteasse meu... Miss Army com Shadow Claw, era optimal ficando a cara dele. E quebrar o desgaz ou evitar o Copcat. E tal. Ou faltou conhecimento básico ou faltou... Ou faltou também... Constição de vitória. Tipo, não só básica, só só de vitória. Só sei que esse cara tem dois pokaons broken. Se eu vou clicar no botão. E eu não sei como que eu paro isso. Eu acho que a maneira que eu parar isso é só ter fé em Deus, cara. Eu não deveria fazer isso porque eu ia até isso... Demonetize os vídeos. Eu só sei que eu ganho de você 1x1, Balang. A não ser que você me dê crítico Aí eu não venço um Ok, ele girou Vou dar Starfrock de novo Isso foi tão nóis, cara Olha o dano colossal que eu levei Porque no primeiro body press O cara deu me dar um crítico O lado bom que eu sou mais rápido ainda E o outro lado bom que eu não me dei outro crítico de novo Eu espero ser mais rápido ainda Infelizmente eu não sou Mas eu não me não acaltei com nada Infelizmente eu tenho que nocautei ele aqui Pelo menos eu for se ele não entrar com Nenhum pokémon dele que Que se tupa a coisa O lado ruim que eu não vou conseguir colocar Rocks em campo, a não ser que o Actron Zolt Seja o Bender, que eu não creio que será Ou será que pode ser Eu não sei Vamos saber no próximo episódio de Dragon Ball GT Ou de Z ou de Super Tá saindo que essa frase é só no Super É só no GT e no Z, né No Super não tem essa frase Eu não sei Eu só sei que minha Ice Resistance não existe Porque isso aqui é a Print Freezy Dry Mas... Eu quero saber se ele sabe que isso é a Print Freezy Dry Será que ele sabe? Deixa eu ver se ele sabe Ele sabe Eu só tinha que ver Enfim, ele é Scarf ainda E eu vou entrar aqui com o Zerk3 que eu também sou Scarf E vou proceder aqui com o Thunderbolt E eu espero que eu não troque para o Actron Zolt logo Mas eu troque para o Actron Zolt logo E aqui eu vou perder Ah... Eu sou o mais rápido ainda, certo? 4... Não, eu sou... Não, espero... Uf... For a Damante eu sou o mais rápido Mas Damante... Uf... Eu devo tacar uma Hit tretanto Você não bate tão forte assim Preciso de que o Double to Beak Que é resistido Tirei 36% Veragud vai nice Ah... E aqui eu diria que eu posso sacar Então o Zerk3 é útil para isso ainda Eu diria que o Zerk3 é útil para o mais inútil que eu tenho Mas eu quero que ele caia para a Life Orb Mas como que eu faço ele cair para a Life Orb? Ele vai dar uma golpe tipo gelo aqui Porque eu tenho no Resistance Será que o Zerk3 está com uma Hit? Talvez seja bom guardar o Zerk3 ainda para o Artovich Eu acho que eu vou arriscar o Dramp aqui Ele deu Low Kick Isso foi um péssimo play da parte dele Foi fenomenal para mim E aqui eu posso sacar o Steelix basicamente Porque eu não vou conseguir colocar o Rocks em Camp de novo Enfim, ele fez um terrível play Mas o problema é que vai ter a Shard no Venilux Entrou com a Aurora, entretanto E eu vou proceder aqui com o Vault Switch Que eu não quero perder isso ainda E eu vou ter que, felizmente, sacar o nosso querido e amado Dramp Porque minha equipe tem no Ice Resistance O que é fenomenal Ele subiu a Aurora V, entretanto O que é muito bom E aqui eu vou tentar dar a Rush O que vai que eu consigo tancar Hit Mas não tanquei E aqui eu entrar com o Zaru de Sandstorm E... Eu vou bater com o Buck Up Porque tipo O play dele É sacar isso Mas se ele for super grid Entrar com o Sandscore Eu ganho um turno de graça Ok, ele fez o play correto É, eu perdi o jogo Não tem como vencer isso, cara Tipo A Ice Resistance na minha equipe É o Mundial do Palmeiras E o cara tinha 5 mil Ice Types Não tinha como vencer essa partida Enfim Shoutouts pro cara que fez essa equipe Porque eu nem sei o que foi Mas foi uma boa equipe, cara Eu gostei de saber que Eu perco o Mono Ice Com todas as equipes Muito obrigado Muito obrigado mesmo Enfim Vamos pra próxima Eu torci pra não enfrentar mais um Mono Ice Porque Yeah Equipe não tem nada de que existe Vai ter gente falando Mas Starman Tipo Ah, agora resiste a gelo Porque é Freeze Dry não existe, né Pior que vai ter gente falando isso Mesmo acabando de ver o vídeo Vendo que o Freeze Dry Clapou a minha equipe E eu vou pausar teste oponente Tá demorando demais Eu tenho mais que eu vou fazer na vida Brinks não tem Mas eu vou pausar mesmo assim Ok Achei mais um carinha Ele tem Paulo Swine E não tem resistência a Ice Que é very good Então você clapado aqui Maybe Hi Ah, nah Mano, só joga please Ah, Feliz Natal Etc E tal Mas só joga Ah Eu entro Eu vou começar com a Star Mendoou Eu vou começar com a Star de fato Ah Eu não quero um Free Switch pra isso Mas eu vou começar com a Star mesmo assim Ok Não comece com Ok, nice Eu não queria que ele começasse com o Bissagun E eu vou clicar Hydro Pump E eu vou errar E vai ficar na minha cara E vai clicar Rocks E blá 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 Isso aqui não é Switch Ok E eu posso A gente vai entrar com o Steel Se a gente fizer Double Esse cara é Big Brains Mas eu acho que ele vai achar Que eu não sei que ele é Scarf Exato E aqui eu vou proceder com Pedras Eu não acho que tacar pedras Seja um malplay Porque o Saito vai ter Botas E o resto da equipe dele Não sofre pra pedras E ele tem isso aqui Pra clicar Rapid Spin Qual Pokémon ele tá querendo Na cara do meu Steel Entretanto? Porque eu quero cobrir uma Double Eu quero cobrir uma Double Eu acho que Zarude não é um malplay Zarude é um malplay Nice Ele troca Por que Saito é na cara De um Steelix? Hum Eu realmente não entendi Esse play Mas tipo Foi tão bom pra ele Eu só vou ter Carre Slash Eu sabia que no Blade Poderia entrar Mas tipo Por que tacar um Steelix Na cara de um Saito? Principalmente se você não sabe Se eu tenho ou não tenho A coisa Aqui eu vou entrar com o Dramp Porque eu acho que o Dramp É completamente useless Aqui Ele dançou Eu tenho Chopaberry Então eu tô cagando pra você E eu sou mais rápido também Vamos ter que dar E aqui eu vou ter Dragon Pulse Eu diria Dragon Pulse Eu caltei Porque Dramp é super Forte E eu queria cobrir A troca pra Starm Também Pax aqui é free damage Ah Eu não sei se vai ser Starm de botas Ou não Eu só sei que o meu melhor play Eu acho que é só sacar o Dramp Porque eu poderia entrar Com o Zark 3 Mas tá acontecendo o fim do mundo Na minha cidade Olha esses barulhos Eu poderia entrar com o Zark 3 Mas não quero arriscar De levar a Freezer na troca Eu não ia levar a Freezer na troca Mas ok O Dramp eu tô corrigindo aí Então era mais Starm E mais suporte Brá A culpa não é minha filho Eu sou só Tvash Junto com o Chopaberry Ah Você tem que dar 10 ingles Aliás Não Você pode dar energy ball Que eu não tenho Outra ability Só bater o Dragon Pulse Ele deu bola de energia Eu sei que você é Choice Pela maneira que você tá jogando Então eu posso entrar Com o Zark 3 Ou eu posso entrar com o Zark 3 Ou eu posso entrar com o Zark 3 Eu acho que eu entrar com o Zark 3 Se eu tô bem sincero Eu sei que você é Choice E caso você não seja Eu vou fazer Double Se você ficou na cara da Starm Você é Choice Mas de qualquer maneira Você vai fazer Double Se você For ou não for Choice Não Aliás Se você não for Choice Você vai ficar Ah é Se você ficar é bad Para mim Mas eu posso sacar o Zark 3 Depois Eu não sei Enfim Ele era de fato O que eu achei que ele fosse Então eu tava certo No fim do mundo No fim do mundo O que eu tô falando In the end Vou colocar o Ox em campo Que eu tô com uma hit Que esse Pokémon bate super fraco E Infelizmente não tem Earthquake Para isso Que é muito triste Mas não vai perder Que o Zark 3 Entrando certo Ele não tem bola suficiente Para isso Eu quero isso aqui vivo ainda Por causa do Electro Immunity E tal Togekiss é realmente useless Então eu vou entrar com o Togekiss Se ele predicar a paciência Mas não predicou E aqui eu vou flinchar ele até a morte Tá certo que eu acho que o Arslight não caltei É Do Blade não tem lá um grande book especial Eu diria que o Zark 3 vai entrar aqui de novo E sem entrar o saco do Togekiss Não é, eu troco o Paulo Swain E só eu troco a Storm Porque eu tenho Raptor Spin E você não tem mais a coisa E você também não tem mais Water Resistance Só bater com Hydro Pump Eu não preciso Tanto a se remover Hazards Minha equipe inteira não sofre para isso E agora Thunderbolt Scarf era Free Win também Então Eu acho que ele percebeu isso Mas é Vamos fazer mais uma partida Eu vou fazer só mais uma hoje Hoje o vídeo vai ser um pouco mais curto Mas pelo menos vai ter vídeo O importante não é o tamanho Mas é importante a quantidade Isso é um pouco Duplo sentido eu acho I don't know Eu espero que não Na verdade eu espero que sim Eu vou começar com o Zark 3 Porque ele não tem Ground Immunity E começou com o Metagross E eu vou bater com o Vault Switch Eu poderia ter começado com alguma coisa Se não se chamasse o Zark 3 Mas eu quis começar com o Zark 3 E eu vou entrar com o Sarm aqui Que ele vai colocar Rocks em Campo, certo? Exato E a gente vai gerar aqui Vamos gerar esse Sarm Gira comigo Swim Cooney entrou Eu espero não perder pra isso Mas eu provavelmente vou Porque eu não sei como que eu lido com isso Eu tenho Sai Shock entretanto Mas isso aqui é um Swim Cooney Eu vou hard por Zark 3 Eu acho E deu Scout Queimou porque é isso que o Scout faz E eu vou dar o Vault Switch Isso foi bad pra mim Mas não imaginei que eu fosse Bater com o Scout direto A equipe desse cara é tão gorda Que me deixa tiltado Mas tipo Eu quero entrar com isso aqui na Neste Plot Mas provavelmente vai dar Witch com o Metagross Eu gostaria de me livrar do Metagross Antes de tudo Ele teria Tox nisso entretanto Ele pode ter Eu vou entrar com o Steelix E bater com o Iron Defense Porque Iron Defense bate com a Defesa Física E eu impeço do Swim Cooney entrando Não faz sentido entrar com o Metagross aqui Porque Body Press é muito forte Eu vou colocar Rox então Exato Imaginei que o Swim Cooney fosse entrar primeiro Eu vou bater com o Body Press aqui Olha o LS7 Meu santo Deus Eu acho que eu já perdi, cara Por que o Swim Cooney está nessa tier, velho? Na moral Por que o Swim Cooney está nessa tier? Alguém me responde isso Na verdade, por que o Swim Cooney existe? Ainda bem que esse cara é bad Bateu com o Scout várias vezes seguidas Por que não é isso? E eu vou bater com o Body Press de novo Eu não quero que ele suba o Substitute E aqui Eu arrisco o Zarude Eu vou arriscar o Zarude Eu vou bater o Buck Up aqui Eu vou arriscar o Zarude Eu não deveria Podia estar com o Swim Cooney 3 da Volt Switch Eu não sei o que eu estou fazendo Eu te lutei, eu te lutei, eu te lutei Eu estou com o Crobat Mas eu estou com o Buck Up Eu tenho um Bulk decente E esse é só não que eu tenho com o Critico Que não me deu Trow Chop causou um bom dano Eu vou tentar dar Juggle Healing aqui Porque deu de Fog Very good, very nice E bateu o Trow Chop de novo Ele deu Tóxico Foi um bom play da parte dele E Rocks agora se foram Porque eu queria Rocks para o Swim Cooney Mas eu la vi Infelizmente vai conseguir recuperar o Metagross O que eu não queria Na verdade não Que ele vai ter que optar aqui Entre o Entre o Ambrian e o Metagross O que a gente não vai ter esse play Você não perde para o Zerk 3 Se eu O que? Você não vai bater com o Metagross Ah 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 Yeah Você não vai bater com Ah, bate Whatever E não Ai, 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 ai Saca essa arma Whatever E bater com a Drop Pump Tipo Tipo Você não perde para o Zerk 3 Por ter feito esse play De Por No Reason Por Absolutamente No Reason Aliás Ele deve ter que draw Nisso aqui, né Eu acho que essa é a condição de vitória dele Tentar me rexer Eu saco tudo Seu Jekiss pode dar rush Nisso aqui ainda E ser Metagross Seu Jekiss vence Tá Deve ser o Egron ainda também, né Peraí Ele é Leftovers, né Não, ele não é Leftovers Ele vai ser aquele set estúpido Não, é ok Ele deve ser só de veste Bota com o Hydra nesse turn Deve ser de bomb Eu posso entrar aqui com o Zarude E bater com o Throat Shop Que contanto que eu não erre a hit No Egron Eu não consigo nocautear ele Ah, no Egron não No Umbreon Ele deve ser Bender, hein Então eu não quero sacar Meu Zarude Porque eu não creio que eu Toco Head Smash Mesmo que eu dei backup E o Zarude é um Icon também O Zarude vai ser de vence o jogo Se eu acertar os golpes Então Eu vou sacar o Dremper Ou não vou sacar o Dremper Que deu o Hazzler E eu vou proceder aqui Com o Flamethrower É Berserker Passar sua defesa Drafted Bolt Sua ataque Very good Vai nice Eu sou uma espécie Mais rápido que o Umbreon Pra impedir dele Conseguir Leftovers Mas Ele tô com o Metagross E eu vou proceder aqui Com o Flamethrower E o Bullet Punch Ah Pelo dano que o Volt Switch Causou Eu diria que o Thunderbolt Não caiu com o Metagross Certo? Ctrl F Volt Switch É 49% Pera aí Isso aqui é 20 pontos mais forte Com o Stab é quanto mais forte Com o Stab é quanto mais forte Que 35 igual a 105 45 igual a 135 Certo? É, tá The Bolt no Caltea Ou não Que eu consigo uma Marrow Mas Oh my god Game Are you serious Dude Ok Eu saco todos aqui Eu não posso te dar isso aqui De graça pra mim não Eu entro com o Zarudi E bato com Ele deve ter Explosion Eu sou uma Trude Shop Ele deve ter Explosion E eu acho que é só que eu tiver X Então eu não posso deixar isso aqui Recuperar HP de graça Só uma Trude Shop Ok Nice Eu ensino Eu achei que ele tacaria a Hit Eu meio que esqueço que o Zarude Não é tão bad Assim O Zarude é um bom Pokémon Pra Teres Baixas Eu pensei em dar backup aqui Predicando Miss Mas eu acertei o golpe E seria péssimo dar backup Ele dar wish e tal Eu só sei que eu vou encerrar por aqui Porque Eu tô sofrendo demais Se eu gravar um vídeo hoje E E é gente Feliz Natal pra vocês Vai ter vídeo amanhã Eu acho Não sei Mas caso não tenha Já Feliz Natal pra vocês e tal E Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o comentário também Pra ajudar no engajamento E Até a próxima Fui